Que merda! Não tem gambá, não tem gambá, não achei nenhum gambá até agora velho, mó treta velho, e tipo, a isca não funciona né, porque eu acho que né, gambá, e também atrai lobo, então não sei cara, se tinha como comprar alguma coisa de isca, eita, do nada eu uso aqui né, carai, que porra é essa velho, ursinho tá ligado, ai que bonitinho mano, só quem me atacou velho, É cacaju, sei lá que porra é essa mano, de repente aparecem uns bichos do nada né, poderia ter sido gambázinho né velho, eu tô aqui procurando velho, gambá até agora e nada velho, nada entendeu, tá difícil, gambá só solta seu jato mal cheiroso quando se sente ameaçado, pois vive sob o princípio de quem pede lego, tá, porra mano, cadê gambá velho? Ah, só tem ednetz aqui, ednetz, ednetz tem pra todo lado galera, toda hora, só que o gambázinho nada velho, nada até, eu vou tentar achar um aqui e se eu achar eu volto aí galera, mas tá difícil, não sei se tem outro lugar que tem gambá, aê galera achei essa desgraça velho, ai carai, o bicho tá peidando a minha cara aqui velho, meu Deus do céu, pega ele boomer, pega ele, pega ele, eu esqueci de colocar o boomer, porque ele, ele marca né, animais próximos e, não fosse ele mano, ia demorar mais, não é demorou hein, pra achar esse maldito, aê boomer, valeu, caça gambá safado, aê, consegui a segunda pele do, esse maldito, caraca velho, que, que trampo, tá ligado, foi foda, mas beleza galera, agora eu tenho que dar um rolezão lá pro outro lado do mapa, lá pro extremo norte quase, e vamos atrás então do, do lobo cinzento, bom galerinha, acabei achando outro, urso cinzento ali, achei que era negro, acabei nem voltando a gravar, mas enfim, deixa eu, sei lá mano, jogar uma isca aqui, pra ver se vem o, o urso, pra gente conseguir o último, ah, não é que vem mesmo, então é bem mais simples assim galera, ai carai, meu Deus do céu velho, sai demônio, aí, pronto, bem mais fácil assim cara, eu já ia ter feito antes, mas enfim, já que é um urso né cara, completamos então, Paranauê, vamos lá voltar então com o Dr. Charles galera, e aí completar, e eu acho que aí, já enfrentar a parte final, aí a Fate né, longe pra caramba, olha, quatro quilômetros de distância, bom, ainda bem que tem a viagem rápida né galera, tem sido complicado né, peço desculpas por isso, eu devia ter conferido antes de te mandar lá pra fora, a culpa foi minha, mas, você se saiu bem, pegou amostras infundidas de bênçãos suficientes, era disso que precisávamos, eu tive tempo pra ajustar a fórmula, e agora ela tá no ponto, assim que eu terminar de processá-la, vai ter um novo lote te esperando, não sei como agradecer por tudo que você fez aqui a gente, o xerife disse que você mandava bem, mas não achei que fosse tanto, é um conhecimento que tem usado o mundo, tô tentando ser mais inteligente, não é fácil pra alguém como eu, você é incrível, o que foi isso? olá moça, nossa pipoco, tanta coisa, coisa na tela ali que eu não entendi que pegou velho, estamos ferrados agora, deixa eu ver aqui, rapidão, pontos de vantagem eu tenho, 14, eita, eita rapaz, eita, bom, cara, tem bastante coisa aqui pra eu, bolsa de munição de fuzil, carrega mais munição, cara, acho que eu vou pegar isso aqui velho, cara, é bastante ponto, mas acho que vai valer a pena, depois pegar de metralhadora também, e galerinha, então vamos lá velho, foi tanta coisa pipocando na tela ali que eu não prestei atenção o que que, o que que deu ali mano, da feixe, região da feixe lá ó, o que será que vai acontecer agora, acho que eu tenho que ir por aí aprontar alguma coisinha, talvez, né e, sei lá, não dá pra eu dar viagem rápida aqui, então, bom, vou ver né, o que que vai acontecer quando a gente pular pra fora aqui, da prisão, ai carai, e agora hein galera, não sei o que pode acontecer com a gente velho, vou pegar um carrito aqui, agora a gente tem um novo carro né, pra pegar, não tá aqui, tá aqui né, então também, aqui, 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 achei, carrinho Topson né, fizemos as missões do, do Clutch Nixle, tem que fazer mais né, carrinho top hein cara, curti, tem que destruir aquele caminhãozinho, tem uma missãozinha pra isso também, peraí, vamos lá, então tá mó estranho cara, ih rapaz, boas-vindas a Denzel, boas-vindas a Denzel, não entendo, não entendo, achou que poderia continuar fazendo o que quisesse, sem consequências, eu fui razoável, fui justa, mas você é tão egoísta, você forçou alguém que não queria mesmo ir, e só pra você ser o que, herói, você sabe o que significa, ubris, arrogância perante os deuses, os gregos haviam, como uma forma perigosa de orgulho, que invocava a deusa Nemesis, que buscava a retaliação, se eu vencer essa mão, você vai usar um bóton, tá fechado? Straight Flesh. Se a violência é a única língua que você fala, então falarei a sua língua, e quando o sangue deles estiver na sua mão, quando o sangue deles estiver em sua mão, veremos quão heróico será, Veremos quão heróico se sentirá. O que está fazendo? Desculpa ter que fazer isso. Desculpa fazer isso. Queria que tivesse outro jeito. Queria que tivesse outro jeito. Mas você escolheu a senha. Mas você escolheu. Quem abriu as portas? Ah merda, eles entraram. Eu te falei, que não queria sair. Os Redelete tomaram a sala de controle. Recrutam alguém. Estamos sob ataque. Não! Não deixe eu passar. Caraca, pessoal. Que zoado, mano. Ela está controlando o policial. Ele fodeu com tudo lá, cara. Tá, vamos lá, galera. A gente tem que chegar muito rápido lá. Senão o pessoal vai tudo pro saco, velho. Porra, mano. É, eu queria saber de onde que vem esses poderes malucos aí, né, cara? Drogas via wireless aí tá, tá foda. Bom, mas... Vamos. O Redelete ali, velho. Espero que seja perto, recruta. Os Redelete estão dentro da prisão. Eles bloquearam as entradas. Tem um duto de ar no teto. Ache um jeito de subir e entre pelo duto. De pressa! Olha só, você correndo pra ajudar. Não se preocupe. Seus amigos ficarão seguros comigo. Caraca, velho. Cadê meus brother, velho? Não tem brother aqui pra me ajudar? Os cachorrinhos lá... Ah, não dá. Entendi. Tá bom. Caralho, vocês são chatos pra caralho, velho. Toma! Bom, tem que ir na porrada com esses aí, velho. Que porra, chato pra caralho. Só que tinha uma parada no telhado, né, cara? Como que eu vou ter acesso ali, velho? Não sei se é por aqui, mas deve ser... Deve ser aqui por trás, né, galera? Caraca, mano. Vai todo mundo... Eita! Isso! Isso! Erra, bonito. Vamos, Otaku. É? Pode deixar que eu te jogo lá, Otaku. Cadê você? Cadê você? Tá, beleza. Tá, beleza. Bem que eu tô com pouca munição pra variar, né, pessoal? Encontre Tracy. Ah, não, 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 não. Para, velho. Ah, cara. Isso é muito zoado no jogo, cara. Só nocaute mesmo, pelo jeito, hein? Ih, rapaz. Tem uma galera ali. Cara... Cara, eu não sei se é correto isso, mas, pô, eu tô ligado, né, que dá pra ouvir, assim, mas, pô, videogame, né, mano? Tirinho de pistola silenciado ali, pá, tudo certo, tá vendo? Caraca, mano. Sempre chegar pra ser stealth só chegando e dando nocaute, mano? Eita! Ai, cacete, viu, mano? O negócio de pegar spoiler e pegar a arma ser o mesmo botão, eu te falar que é embaçado, viu? Aliás, será que não tem nenhum perkzinho aí já pra pegar direto, não? Eu tenho que dar uma olhada, cara. Alguma coisa aconteceu com o Virgil e o delegado. E aí tudo foi pelo ralo. Eles pegaram o xerife, recruta. Pegaram todo mundo. Estamos encrencados. Temos que ir. O portão tá trancado. Algum daqueles putos tem a chave. Depressa! Um desses malucos aqui, ela quis dizer? Opa, não seria essa aqui? Caraca. Não! 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 Vai! Vai! Vamo! Pressiona aqui! Vamo! 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 Isso é o que ela faz. Consome. Destrói. Encontre ela. Mate ela. Não deixe ela se salvar disso. Bom, galerinha. Deu um ruim muito grande, cara, aqui. Vocês estão vendo que eu estou com uma arma estranha. Está tudo meio, sei lá. Eita. Não tinha reparado que o maluco estava aqui. Bom, mas, caras, eu cheguei até essa parte aqui e fui lá enfrentar o boss, só que eu tinha parado de gravar aqui, né? A mulher chegou em casa e, sei lá, fui resolver uns paranauê. Depois voltei para terminar, né, cara? E esqueci de gravar, velho. Ai, meu Deus. É, então acontece, cara. Acontece nas melhores famílias. Mas, o problema foi que no Far Cry não dá para a gente refazer, né? A missão, então, eu tive que, basicamente, rejogar tudo o que eu fiz no território da Face para vir até aqui, cara. Foi triste, velho. Triste, tanto que, ó, não tenho nada aqui nas outras vezes. Eu estou em outra conta, né? Estou em outra conta aqui e fui rushando aí. Aí, terminei em live com o pessoal. Na maioria, eu fiquei até tarde da noite rejogando tudo o que eu tinha rejogado. Eu tinha rejogado nessa parte aqui, cara. Mas, beleza. Foda, velho. Estou triste. Não estou feliz. Mas, só vou passar a parte do boss, que é bem rápida. E, depois, volto. Tipo, é só luta com o boss, cara. Que não tinha como deixar de fora, né, velho. Foda, viu? Triste a vida. Muito triste. Quando isso acabar, todos nós ficaremos juntos da bênção. Tchau, tchau, tchau. Você viu o que podemos fazer? Vem até mim e mostrarei o mundo que você nunca sonhou que seria possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O xerife te impediu de trilhar o caminho. Mas, agora, ele entende o propósito. E se juntará a nossa família no Éven. E se você tentar impedir? Seu xerife era um muro. Um muro entre você e o pai. Um muro que escondia a verdade dele e de você. Bom, então, foi isso que eu perdi, galera. Essa lutinha aqui, esse começo, né? E depois a lutinha, essa arma que eu roubei dos malucos ali. Fora mesmo, cara. Peguei agora há pouco. Não tinha visto ainda essa arma no jogo. Mas, enfim, basicamente, perdi essa luta esquisita aqui, mas... Oh, da hora eles cantando Amazing Grace ali. Mas, mano, é uma luta meio bosta, mas é verdade, tá ligado? Mas, beleza, vamos lá, né? Vamos lutar aqui. Isso é uma boa com essa arma aqui? Acho que tem mais arma no chão. Ou vem depois, quando dá um intervalo aqui? Ah, ela só fica nisso, galera. É uma luta bem bosta, cara. Eu tinha passado de primeira, velho, mas se eu morrer aqui, eu vou ficar perto. Até porque eu não tava gravando, né? A terrible maldição da gravação, cara. Quando volta pra gravar, você fica 50% pior. Seu xerife está tão perto agora. Tão perto de aceitar a palavra do pai em seu coração. E quando ele fizer isso, não haverá mais volta. Agora você me vê, agora não vê. Ah, ela tem um bagulho vermelho embaixo. Ali, ali, ali. Se a gente atira no errado, ela joga a gente no chão e chama de bobo. Eu já tenho mostrado isso. O jardim teria protegido você. Cadê os caras, velho? Caralho, essas bolinhas aí, é difícil de desviar, né, velho? Mais bosta, tipo assim. Você tá só andando pro lado de boa, né? Só. Dosqueira, velho. Que escova, pega, né? Por que ainda nos enfrenta? Você viu o que está por vir? O pai te mostrou. O mundo está ruindo. O mundo está enfermo e corrompido. O pai oferece a você uma chance de se livrar de suas amarras. De parar de se preocupar. De ser livre. O que você está fazendo? Deixa eu ver aqui se dá para fazer isso. Não, velho. Não, feitor. Não, vem ali. Será que é porque eu botei no Easy? Eu esqueci, mano. Eu tinha colocado no Easy para poder ir mais rápido. Acabei esquecendo de tirar para o boss. Só que eu só vou fazer essa parte aqui com essa conta. Depois eu volto para mim. Olha lá que a gente tem com todo mundo que a gente libertou. Os animais. Só que, cara, está a mesma coisa do outro. Boss Battle. Eu passei de primeirinha lá. Muito de boinha até ela. A gente é bem bosta. É legal que a galera vai me zoar agora. Você não gosta de cair o pai. É para ser rápido, né, mano? É, mesmo assim, levei umas boas horas, hein? Puta, que por real. Não vê o que você está fazendo? Não tinha o mesmo esquema, né? Foi igualzinha, cara. Você ataca, mas não pode destruir o que ele criou. Viva pela espada e você morrerá pela espada. Você não entende. Não sabe o que está fazendo, sabe? O Joseph acha que é o nosso salvador. Mas é você quem decidirá o que acontece. Você foi o início. E será o fim. Não tinha como ser diferente disso. Você caminhará. Você resgatará o seu xerife. Você será o herói. E depois, você escolherá. E se você não escutar a ele, ele estará certo. Bom, basicamente é isso, galera. Então, essa parte dela falando no final aí, meio que deu a ideia que ela é vítima. E essa parte eu já estava gravando. Já, né? É foda, né, cara? E... Está no bunker da face. Essa parte aqui agora, eu já não vi mais. Né? Estou nessa parte lá no meu save. Então, eu vou aproveitar que eu já estou aqui. Já vou. Aí, depois, já vou trocar de conta. Encontro vocês lá. Ou já vou... Vou trocar de conta já, né, velho? Encontrar o xerife. Tá. Vou trocar de conta. Pronto, galerinha. Agora eu estou na minha conta aqui, cara. E... Bom... Foi... Foi triste, hein, cara? Fiquei até tardão aí, tentando recuperar o Paranauê para aquela lutinha bosta, né? Mas que a gente já perdeu o contexto da parada, né, velho? Aí eu falei, ah, vamos embora, mano. Fazer o quê? Fiz descargada, né? Então... Mas, cara, teve umas missões ali como eu já tinha feito, né? Algumas, cara... Nossa, eu já cheguei tacando... Foda-se lá. Passei bem rápido algumas, cara, que, pô, eu pensei, caraca, se tivesse feito assim e tal... Mas é quando você faz pela primeira vez, né? Ué. Eita! Eu peguei essa arma no final também lá. Durante a boss fight. Eu tô com as minhas arminhinhas aqui, velho. Eita! Não tem muito tempo, recruta. Eu tô com as minhas arminhinhas aqui, velho. Eu tô com as minhas arminhinhas aqui, velho. Eu tô com as minhas arminhinhas aqui, velho. Tá pesadão, hein, velho. Que isso, cara? Calma aí, xerife. Pô, velho. Pera aí, mano. Coindo, né? Mas caraca. Quem vai se matar, velho? Já tá nas drogas cabulosas. Ele tá quase liberando a bênção superior ali. Os olhos dele já. Daqui a pouco tá o cabelo branco de novo. Bom, mas... Tá, vai, vai, vai. Acabou a munição já, velho? Não pode ser. Caraca, velho. Nossa, tomei um crítico nervoso ali, hein? Ai, ele já tá com a minha 12 aqui. Droga. Não sei se tá com tanta pressa assim. Nossa, eu fiquei ali pra apertar o botão, não apertou, velho. Ai, morri. Que beleza, hein, cara? Porra. É, com essas armas que eu tô aqui, não sei se vai ser uma boa não, velho. Voltei, voltei bem, né? Gravação. Deve ter deixado no easy mesmo. Tá, vamos lá, galera. Pô, mas eu preciso de munição o jogo. Na moral, não tem como descolar aí. Olha isso, não tem nada de munição. Nada. Acho que... Acho que ele não vai se matar, não, se a gente demorar. Será? Pô, precisa de munição, velho. Na moral. Pô, pra ontem. Pô, precisa de munição. Tá com 12? Me dá 12, velho. Se bem que, pensando melhor agora, tipo, o jogo dá esse negócio de urgência aí, mas acho que nem é tanto, né? Poderia tentar ir mais devagar aqui no Calpeira da Bahia. Até a hora que a gente fosse encontrado. E dá ruim na missão, mas... Acho que dá pra ir, né? E dá ruim na missão de boinha. Eita. Cuidado com isso aí, velho. Cara, o cara não morre, velho. Mano, onde você tá jogando isso aí, velho? Na moral. Na moralzinha, realmente acho que dá pra ir de boa, viu? Jogo acelera muito. A gente mais, acho que nem precisava. Essa doga é forte, hein, mano? Você é louco. E o efeito é aqueles anjos lá, né? Você tá maluco? Ainda nada do maluco ali, ainda ajudou a nós. Caralho, filho. Ainda nada do maluco ali, ainda ajudou a nós. Bem isso que eu queria fazer, menino. Foda esses jogos que eu uso mesmo botão pra quase tudo, cara. Caraca, mano. Bom, acho que eu tô imortal aqui. Voluntários. Ou não, né? Caraca, tem mais um aqui. Caraca. Deu um monte de maluco ali, cara. Que isso. É, já tem me livrado desse maluco aí. Ah, o outro pegou. Eita! Nossa, o folgado. Vai ficar dando snipada nas minhas costas aí. Pera com o esquema, né? Ai, velho. Ai, velho. O povo pra todo lado, cara. Caralho, achei que você tinha morrido, velho Então? Pô, aí não é mais, tudo bem Não adiantou muita coisa Caralho Quase, hein? Deu tudo certo, recruta O ar tá limpando Já tô até conseguindo pensar direito Temos que ir embora daqui Esse lugar tá com cara de que vai explodir Vou reunir os sobreviventes e encontro você lá fora Caraca, não tem fim, velho Bom, essa parte bem mais interessante do que a luta lá com a face mesmo, né cara? Tá louco Esse cara é muito chato de enfrentar, velho Tem um granadinho aqui, acho que vou jogar de presente pra ele ali, ó Caraca, velho Se tiver jogado direito também Caraca, velho Esse maluco é resistente Tenta vir aqui, trouxa, vai Caralho, fodão Caraca, como que eu saí dali, velho? Ah, mano Porra, fui jogado pro lado com tudo, velho Mano, esse maluco não morre, cara Que ódio Eu preciso daquela munição perfurante, cara Caraca, nas armas, sei lá Acho que vai ser uma foto de conseguir também Tipo, de uma teta, né? Tem que pôr o mercado negro lá de perto Que urgente Mas, mano O cara não morre, cara Tem um monte de tiro de 12, né? Deu tudo certo, recruta O ar tá limpando Já tô até conseguindo pensar direito Vou guardar a bombinha pra ele aqui A C4 Vai explodir Vou reunir os sobreviventes Encontro você lá fora Boa sorte Sobrecarga e o teste Evacuate imediatamente A parte que dá pra gente aqui Tirar nele ali, cara Vou tentar guardar esse kit médicozinho Já que ele vai pra cima Como que eu tenho essa aqui? Sobrecarga imediatamente Puta, que pariu Pega de volta essa bagaça Toma Acho que ele não gostou do presente, galera Ele até sumiu, tá? Caraca, dá um inferno isso aqui, né? Não vou arriscar passar abaixado Porque, né? Porque, né? Vai que, né? Mas, aparentemente, daria pra passar ali no cantinho Engaixadinha, pá Caraca, tá? Caraca, tá? Sobrecarga imediatamente Evacuate imediatamente A gente não tá ali, ó Achei que era pra cá, né? Sobrecarga imediatamente Evacuate imediatamente Não tem nada aqui escondido, né? Alguma coisa, um easter egg Alguma coisa que não dê mais pra voltar aqui Não vai dar mais, né? O jogo tinha que poder refazer a missão, né? Nem que você não ganhasse nada É Bom, massa ideia Eles querem mostrar pra mim Uma missão assim, pá Eu só ia refazer mesmo, que é uma missão top Eu só ia refazer mesmo, que é uma missão top Eu só ia refazer mesmo, que é uma missão top Eu só ia refazer mesmo, que é uma missão top Eu só ia refazer mesmo, que é uma missão top Eu só ia refazer mesmo, que é uma missão top Você tá um bagaço É, tô me sentindo mal também Precisa de ajuda pra entrar? Não, não, eu consigo Não achei que fosse conseguir Você salvou muita gente hoje, recruta Não se esqueça disso Aí, me ajuda aqui Melhor eu ir Sabe, teve um momento Pouco antes de você chegar Eu tinha perdido as esperanças Não vi a saída Mas você tomou a frente E muitos morreram Mas todos aqui, todos nós Estamos vivos por sua causa E eu estou orgulhoso Agora ache o maldito do Joseph Sid Entregue-o à justiça Ou acabe com ele É uma ordem, agente Um selo foi aberto Minha Fave Minha Fave Ela não foi a primeira a carregar esse nome Mas foi a mais devota Estava como muitos de vocês Quando veio até mim Quebrada Perdida Eu pus minha fé dentro dela E ela se tornou angelical Perfeita E esses pecadores A tomaram da gente A Fave é o que nos mantém unidos Sem ela estamos perdidos Então não podemos perder a fé Então não podemos perder a fé E quem tentar nos prejudicar Vai sofrer? Vai sofrer? Eita Olha a minha ali que foi desbloqueada Com você entrar e dar uma conferida Chegaram os brinquedinhos novos Opa Bom galera Então liberamos né Essa área Olha lá Só que tem coisa pra caramba né Fazendo o território dela Só que Já era Vamos ver Essa arminha que liberou A Fave já era O Reimbeni tá livre Um bom começo Mas o Jonah ainda controla Roland Valley E o Jacob Tá organizando um exército No norte Ainda temos trabalho a fazer Dante desligado Beleza Mandamos a Fave pra outra dimensão Saga Tá vamos ver aqui galerinha Ué Achei que estaria aqui Essas arminhas aqui Bem que poderia Estar de graça pra gente né Espaço 12 aqui Ganhei 6 linhas de residência no total Em qualquer uma das 3 regiões Para desbloquear esse item Já já a gente Deve liberar então Ué Achei que ia estar aqui Mas foi essa Ah foi essa aqui né Ou não A fazendeira Acho que foi essa aqui mesmo Dos Kogar né Top Essa espada aqui é bonita hein Ah não é tipo espingarda né Bonita hein cara Meu Deus Meu Deus Aqui que eu vou te falar São bem bonitas cara Essa aqui libera pra comprar né Ah não Aqui ó Foi essa Essa aqui que liberou Obtido aí Dá pra usar como A minha secundária Terceira Sei lá Enfim Olha aí galera Hã Com esquema hein Com esquema Bom Beleza cara Agora dá pra usar isso aqui No lugar da pistola Só que Eu acho que eu prefiro A pistola Mesmo com silenciadorzinho Lá né galera Mas por que não Testar né Caralho É É pica É pica Mas galera Volto então com vocês No próximo episódio E eu não decidi ainda Que Pra que lado eu vou Cara Eu tenho que Ah Eu vou pra esse aqui Porque eu tenho que libertar Esse cara aqui O Herc né Que já tá aí Desde o Far Cry 3 Apareceu no Primal No 4 O cara tá Toda vez Em todos os jogos aí Então eu vou pro norte Já no próximo episódio Então galera Belezinha Um abraço então Pra todos vocês Muito obrigado Pela audiência aí E é nóis